Para começar a comparação, o iPhone 11 Pro Max é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 12 Mini é um aparelho 5G Dual SIM e com 13,1 cm de altura, 6,4 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 11 Pro Max tem tela infinita de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 12 Mini, temos display infinito de 5,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 11 Pro Max, vem a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 12 Mini traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 11 Pro Max foi lançado com o sistema iOS 13 e processador hexa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 12 Mini veio com iOS 14 e processador hexa-core, ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.969, o iPhone 11 Pro Max tem armazenamento de 64 ou 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 12 Mini conta com bateria 2227 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 11 Pro Max são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo noite e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 12 Mini também são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo noite e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho